Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente vai estar jogando no Rafa Joga, eu acho que é o 40 ou 41, mano, simplesmente Dragon Ball FighterZ, mano. É de PS4, mas eu tô jogando a versão update-izada no meu Playstation 5, mano. Então antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal do Rafa 1 e não esquece de ativar a notificação também. E mano, já comenta aqui qual game que você quer ver o Rafa 1 jogando, beleza? Lembrando que tem outros vídeos aí de série no canal jogando, porra mano, esqueci o nome, eu fiz alguma série aqui no canal, Mortal Kombat 1, alguns jogos também vai sair, inclusive o Rafa comprou pra fazer série. Naruto Ultimate Ninja, Storm Connections, é o último jogo do Naruto que eu vou fazer série aqui. E obviamente tem uma série de futebol que eu joguei em live. Então sem mais enrolação, me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SZ, bota o Red 7 pra escutar o Rafa, dá aquele pau gostoso. Então vem comigo e, mano, tirar uma música aqui e partir o patrão de gameplay. E na verdade já tem uma música bem animada aqui, ó. Cara, todo mundo chama ele de fraco. Taioken ou Semente dos Deuses, mano? Lembra que ele tomou um... Ah, briga de marido e mulher! Tá meio alto isso aqui, hein? Briga de marido e mulher! Fica no deserto, né? Puririm vs Android 18, galera. Não esquece de deixar o like, mano. Só eu consigo esse negócio pra vocês, mano. Onde mais vocês viriam esse tipo de coisa? Beleza, mano. Fala lá, calabresa! Eu quero janta! Caraca, moleque! Vamos lá, vamos lá! Beleza! Lula, vamos lá! Caraca, Kuririn! Ainda falou que mandou bem, né? A mulher dele, né, pai? A paz que não, né, mano? Vamos selecionar outro, mano. Você tá maluco. Agora a gente vai com quem a gente gosta. Eu vou, obviamente, com o lucuzão, né, mano? Vamos de Kamehameha, papai. Contra o Hit, mano. Torneio do Poder, papai. Cadê? Tem a fase do Torneio do Poder, não. E no espaço mesmo, mano. Olha isso, velho. Todo mundo erguendo a mão agora, mano. Erguendo a mão e dai glória a Deus, pai. Vamos fazer, ó. Transforma. Nossa senhora! Tô arrepiado. Vai, 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 vai. Nossa, esse foi super, hein. Calma lá. Não, o Hit é bom, hein. Caraca, mano. Eu errei especial, velho, mas mesmo assim ganhei, hein. O negócio é muito bom, velho. Esse é Dragon Ball Fighter do Z, pra quem quer saber. Não esquece de seguir o Rafa no Instagram, arroba Rafa Nunes. E é nóis, mano. Os personagens que você tem que comprar, né. O que não vai acontecer. Massenko. Soco metralhador. Massenko. É a técnica, inclusive. Vamos lá, ó. Disco demoníaco. Choque demoníaco, não. Goho jovem. Gotenks. Tô pensando quem eu gostaria de enfrentar. Majinbu. Ah, não, não. Vamos fazer uma luta clássica. Pra encerrar, pra encerrar. Massenko. Contra o Cell, mano. Só pra encerrar, mano. Cadê, cadê? Cara, essa luta vai ser clássica. Pra encerrar. Gohan jovem versus Cell, moleque. Lembra que ele tá com o braço coisado. Ele faz o Kamehameha com uma mão só. O Goku tinha morrido. O Goku aparece como forma de anjo. Libera o poder, papai. Vamos ver quem é que tem o poder. Estes prefeito? Ah! 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 Calma lá, calma lá, é agora! Nossa senhora! Era esse especial que eu queria, papai. Pra encerrar com chave de ouro, mano, vocês viram? Gente, eu falei que era o último, eu menti, me desculpa, mano, me desculpa. Eu vou ter que fazer uma outra cena clássica. Quem, quem, quem? Eu tô pensando, mano, tô pensando cena clássica. E, obviamente, eu tô falando do, 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 do... O Vegeta contra... Contra, contra, contra a Bios, moleque. O deus da destruição, mano. Comenta quem é que vai ganhar, eu quero só ver qual o seu personagem favorito de Dragon Ball. O meu é o Goku, mano, não vou nem falar nada, né? É claro. Você está preparado? Pô, foi rápido, hein Não consegui nem fazer o especial O mero cálculo O orgulho, Sayajin Gente, agora sim Vamos encerrar o vídeo por aqui, mano Pera aí, calma lá, bota a musiquinha Espero que vocês tenham gostado Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal Então vem comigo aqui, mano Você tá maluco, mano, só coisa boa Esse foi o mesmo, Rafa Joga, valeu, valeu, você foi